Ai Hoje é o medo e, em cambio, ouro de um perro a voar E tu? Sientes a alerta nas calles e o arroba se tensa Ai 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 É o silencio que otorga Quando fala o ferro, ai 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 Que a sangra se afila os odios se van armar Cada maçã amasso pan de libertad, que não é de comer. E se o invierno em minha mão, não é de um cuchinho, o que é de fazer? Eu te daria para sempre. 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 E se o medo em minha mão Fue um ferro, só um ferro Que de fazer, o tiraria Para o céu Amém. Amém. Amém.